Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória, um dia quanto a glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Deus É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que um dia quanto a glória E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória, um dia quanto a glória vale mais que mil Eu tenho que te sentir Tua presença me atraiu Tua presença vale mais que mil Atraído pela Tua presença Atraído pela Tua presença Atraído pela Tua presença Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença É que a saia só pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas Ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende Com as Suas fortes mãos Você é um escolhido E a Tua história não acaba assim Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo o que tem me prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem te ver vai te falar Ele é mesmo o escolhido Vão dizer que você nasceu pra vencer Que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra Que o Senhor falou Quem te viu passando a prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palmo Vão olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto má Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Vão dizer que você nasceu pra vencer Que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passando a prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palmo Vão olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto má Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Construir uma casa do zero Mude o que é pra ser mudado Tem muita coisa errada aqui pra consertar A obra vai ser demorada, é difícil, eu sei Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez Faça o que for necessário Mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce foi danificado E o telhado tá todo rachado E a encarnação onde passa a água Tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais aviação Tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim E as portas da casa e até as janelas Estão destruídas, elas já não fecham Isso facilitou pra um inimigo Roubar minha coroa, salvar são em risco A partir de agora Jesus eu entrego As chaves da casa, pois sei que é certo Se tem suas mãos, tem sucesso Toma essa obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Eu sou templo, sou casa e morada do Espírito Santo Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando Não arrumo as rachaduras E essas infiltrações vão corromper o meu caráter Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez Firma meu alicerce em Tua palavra E que a minha fé refaça o meu telhado Conje e se arruma a encanação Leva a água da vida pro meu coração Jesus, por favor, troque a viação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro Que as portas e janelas da minha alma Com a vigilância sejam restauradas E que a oração reforce a segurança Assim o ladrão não rouba a minha herança Te dou o comando de tudo então A chave da casa está em suas mãos Te entrego o controle do meu coração Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar Começa a obra em mim Que faça com que minha casa seja referência Que meu alicerce seja sustentado com Tua presença Jesus, que a estrutura da casa seja a Tua palavra Firmada em mim Jesus, que a estrutura da casa seja a Tua palavra Firmada em mim Firmada em mim O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, Pai Eu confesso Eu confesso, tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Alívio Alívio É bem difícil, Senhor A gente às vezes ouve acusações do vil tentador Lembranças do passado Vão E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não desistir o vil tentador Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forçar E quase parando sem forças E ficou a gentileira palavra E encontrar E encontrar bastante poder Pra vencer Continuar a jornada E ver que o passado E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que o passado E saber que o passado Nem lembra mais Eu canto pra glória De Deus Nenhuma condenação há Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em Ti, querido Jesus E quase parando sem forças E ficou a gentileira palavra E encontrar bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que Dele Nem se lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em Ti, querido Jesus Querido Jesus Para quem está em Ti, querido Jesus Para quem está em Ti, querido Jesus Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só ouviu teus gemidos Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele está enviando o consolo Ele está enviando o consolo Para a tua alma Para a tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Eu sei que esta luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Só não se desespere Pelo amor de Deus O sol se esconde sobre o teu olhar E te obriga E te obriga a enfrentar Mais uma noite sem dormir As lutas em tua porta vem bater Na intenção de te fazer Da caminhada desistir Com lágrimas nos olhos Deus voa o Senhor Soluçando a Deus Implora Forças pra sobreviver O céu se move Porque Deus atende O teu pranto Ele entende E manda alguém Te socorrer E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias Pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até no cativeiro Para te buscar Deus entra em cena Contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem tocar em você Está tocando em Deus E procurando fogo Para se queimar Você está na sombra Do Onipotente Você tem mil motivos Pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear Com lágrimas nos olhos Você ora Soluçando a Deus Implora Forças pra sobreviver O céu se move Porque Deus Deus atende O seu pranto Ele entende Manda alguém Te socorrer E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias Pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até no cativeiro Para te buscar Deus entra em cena Contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem tocar em você Está tocando em Deus E procurando fogo Para se queimar Você está na sombra Do Onipotente Você tem mil motivos Pra seguir em frente Quem vier te ofender Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias Pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até no cativeiro Para te buscar Deus entra em cena Contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem tocar em você Ele está tocando em Deus E procurando fogo Para se queimar Você está na sombra Do Onipotente Você tem mil motivos Pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter Que guerrear Com Deus vai ter Que guerrear Com Deus vai ter Que guerrear Que guerrear Com Deus vai ter Que guerrear Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou A prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na tua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou, Deus entrou Deus entrou na tua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sozinho Desanimado Decidida Larga tudo E para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Tu no lugar Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Volte para o mar Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares Não pares Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas Colhou todas as tuas lágrimas Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminho Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Este cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Por tua morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Oh, sentir a tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir a tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por me inspirar na letra da canção Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Já passou As noites que eu chorei em claro As lágrimas que meu rosto molharam Já passou Já passou As vezes que eu ouvi Que eu não ia conseguir Que meu Deus me abandonou Já passou Hoje estou colhendo Bom fruto de difíceis tempos Que eu plantei Que semei Na obra do Senhor Sabe qual foi o meu segredo Quando não conseguia clamar de pé Eu me ajoelhei Quando não conseguia de joelhos Eu me arrastei Mas a Deus eu implorei E chorando minha vitória Conquistei Em nome de Jesus Eu digo que vai aguentar Essa prova vai passar E você vai chegar lá Em nome de Jesus Noites em claro não mais vai viver Chega um novo amanhecer O melhor O melhor de Deus pra você O melhor O melhor De Deus pra você Chega de lenço pra chorar Chega de forças acabarem Chega de tanto sofrer Chega de dizer Que Deus não é mais com você E que ninguém quer as mãos te estender Prepare o coração Levante as suas mãos A partir de agora Suas lágrimas Serão de vitória Hoje estou colhendo Bons frutos de difíceis tempos Que eu plantei Que semei Na obra do Senhor Sabe qual foi o meu segredo Quando não conseguia Aclamar de pé Eu me ajoelhei Quando eu não conseguia De joelhos Eu me arrastei Mas a Deus eu implorei E chorando minha vitória Conquistei Em nome de Jesus Eu digo que vai aguentar Essa prova vai passar E você vai chegar lá Em nome de Jesus Noites em claro Não mais vai viver Chega um novo amanhecer O melhor de Deus Pra você O melhor O melhor O melhor De Deus Pra você Chega Chega de lenço Levante Levante as suas mãos Que a partir de agora Suas lágrimas Serão de vitória 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 Depória Andaram comentando coisas sem saber Até disseram Deus não é mais com você Mentira Deus sabe o tempo exato em que deve assistir Quando Ele falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar No que Deus faz por te amar Quem diz que a história terminou Certamente não conhece o poder de Deus Cala e velho, abra os céus e morra a terra Se precisa o mundo é uma operação de guerra Só pra dar vitória ao céu seu Deus sabe o tempo exato em que deve agir Quando Deus falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar O que Deus faz por te amar Estou ouvindo um barulho de Deus Guerreando, batalhando pelos seus E a palavra de ordem é vitória Tome posse do que é Teu Vejo Deus guerreando na Tua frente Derrubando trilhões, quebrando correntes Vejo o inimigo fugindo A mão de Deus está agindo Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar O que Deus faz por te amar O que Deus faz por te amar O que Deus faz por te amar